Um foragido da justiça foi preso em marmeleiro no último final de semana. Ele foi visto dirigindo uma L200 Triton em atitude suspeita, e quando os policiais militares tentaram abordá-lo, ele tentou fugir, realizando uma série de manobras que colocaram em risco a vida de pedestres e outros motoristas. Já na PR-180, a caminhonete conseguiu se distanciar da viatura, mas os policiais conseguiram encontrá-la pouco depois na Rua 6, no bairro Jardim Bandeira. A perseguição só terminou depois que os militares foram obrigados a atirar contra os pneus do veículo, que foi interceptado. O motorista tentou continuar a fuga a pé, mas foi detido. Ele foi identificado como Diego Marcos Cantelli, que tinha o mandado de prisão em aberto pela Justiça Federal. Com ele, foram encontrados pouco mais de R$ 21 mil em dinheiro e três celulares. Aos policiais, ele disse que o dinheiro seria usado para comprar uma carga de cigarros em Guaíra, que seria levada a Porto Alegre. A caminhonete apresentava placas falsas e estava com a numeração do motor lixada. Pelo chassi, foi possível descobrir que o veículo havia sido levado em São Paulo no dia 28 de maio de 2014. O homem e a caminhonete foram entregues na 19ª SDP para as devidas providências. Pelo chassi, foi possível derrubar. O homem e a caminhonete foram entregues para o atirar contra o alho. Obrigado.